Ai, tão empenando, senão fica nervoso, mano Tchau 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 Oi gente maravilhosa da minha internet Vamos comer que as vezes nem tão maravilhosa assim Eu sou a Mandy e hoje Eu vim tomar um café e jantar Com meus amigos Que eles estão debutando agora São idols E eu decidi gravar um vlog pra vocês Eu não ia gravar, mas eu vou gravar Porque eu sei que vocês gostam Eu ainda tô um pouco gripada Dá pra ouvir pela minha voz E eu tô parecendo uma louca, né? Vim aqui pra fora do café pra gravar pra vocês Olha que bonitinho o lugar E olha que bonitinha a minha tatuagem também Que é linda, né? E é um vlogzinho bem farofa Pra mostrar como é meu dia a dia aqui na Coreia do Sul Bem garota Normalmente o que eu faço? Eu vou pra café E hoje é um café especial porque eu tô com meus amigos Que vocês já conhecem Já gravei dois vídeos com eles Ainda vai sair semana que vem no canal Então se você ainda não é inscrito ou inscrito no canal Se inscreve que vai ter muito conteúdo agora Sobre K-Pop Sobre muita coisa divertida que eu sei que vocês adoram Eu não tô tão louca porque eu tô com vergonha Eles tão me olhando pela janela, eu acho Eu sou uma pessoa tímida Eles tão fofinhos Eles tão conversando sobre alguma coisa Olha gente, como é que é um café coreano na Coreia do Sul E é maravilhoso porque eu não falo nada em coreano, gente Daí o pessoal fica conversando e fica assim, ó Só Eu tô fazendo um vlog para o meu canal Então eu tô fazendo um vlog para o meu canal Como comida chinesa Chinesa? Chinesa? Não, 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 não Tchinchá? Tchinchá? Tchinchá 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 Que tipo de comida é chinesa? Como tem chinesa? Chinesa Chinesa Boconbap Que é frio de rio Fio de rio Como você? Eu gosto de chinesa 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 Gente, eu adoro macarrão com feijão Bem, agora eu vou tomar um cafezinho, se bem que o meu café já acabou A gente tá aqui há um tempo já E é isso, depois a gente volta a gravar Dê bonita 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 Tô ensinando ele como conquistar vocês E depois a gente vai jantar em um restaurante chinês Chinese food, right? Joa? Joa Joa, isso Joa Joa Eu gosto de outras coisas também, gente O que é Joa? Gente, esse é o produtor do grupo Desses lindos E o Instagram dele tá aqui na descrição do vídeo E essa é a Carol Do Korea Post Também Ela tá sempre junto A gente já virou super amigas, né? Best friends Siga ela, siga o site, siga tudo Que também tá na descrição do vídeo Essa sou eu A piranha na Coreia Acabamos o café Agora a gente vai comer Que os garotos estão com fome Eu pra falar a verdade Não tô com um tempo de fome Mas a gente vai junto Porque é de graça Cadê o Edvão? Tô linda E esse é o dia a dia na Coreia do Sul Sempre um cafezinho Uma janta Com pessoas especiais Que nem a Carol Maravilhosa Olha como ela é linda Olha como ela é linda, gente Imagina Que mulher linda Amiga, você vai me ajudar com o coreano Agora que eu vou começar a estudar, né? Sim, vou te dar aula Vocês vão ver que até o final do ano Eu vou estar falando coreano Daí sim se segura em Coreia do Sul Não, aí você tá me comprometendo, né? Porque daí se você não aprender A culpa vai ser minha Não, eu tenho que estudar Deve ser um saco pra eles Porque eu fico gravando tudo Mas é vida de youtuber, né? Gente, segue eles no Instagram Que tá aqui embaixo também Eu falei no sapato dele E a tendência na vida Eu vou até rocar no meu Instagram O Edivan gosta de coisa brega Daquele do sapato dele Eu sei que é o sapato aberto, né? E tu gosta de coisa pequena A gente tá em Oksu Acho que fala assim Olha, tem um café ali Outro café aqui Outro café lá E eu tô perdida Que amizade, né? A pessoa para pra gravar vídeo E os amigos vão tudo na frente E eu adorei Que um dos membros do grupo Ele fala inglês assim, ó Praticamente fluente Porque ele morou na Austrália, gente Altos papos a gente já falou Falamos sobre... Para, amiga, não pode falar isso A gente fala sobre o tipo de música Que eles gostam A gente tá ficando bem íntimo Tomara que eles fiquem bem famosos Porque daí eu vou pedir pra ir no show tudo Agora eu vou na frente Antes eles estavam na minha frente Agora eu vou na frente também Vou ser a primeira a sentar na mesa Ai, que gente linda atrás de mim Ai, estamos chegando Olha, gente Quantos restaurantes Comeremos aqui Comida chinesa Eu não sei o que é isso Sim Sim A gente tava vendo o cardápio Por que a gente vai pegar o cardápio se a gente não sabe falar coreano? Mas o cardápio é inglês, gente, então dá pra gente escolher. Eles escolherem, né? É, porque quem paga, escolhe. Meu Deus. Ah, isso aqui é muito gostoso. É o próprio que eu mais gosto de comer da China. Isso aqui, com pau-chicken. Ele escolheu esse. É? É muito gostoso. E esse aqui também é uma delícia. É, meu Deus. O pessoal tá escolhendo o que comer. É tipo isso aqui, só que de porco. E é difícil. Tá com fome, amiga? Tô. Com muita fome. Muita fome. Are you hungry? É, really. Estou starving. Begou pá? Begou pá. Chinchá, 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 begou pá. Isso aqui é um rabanete. É um nabo. Nabo. Adoro. Oh, você vira. Oh, não riu. Isso é sua influência. Eu não devia estar dando risada. Você comendo nabo. O que que é isso? Spice. Ai, pepino. Minha te esqueceu o pepino, já não lembra, mãe? Dá pra ver que a gente é muito adulto, que a gente tá rindo, que eu acabei de comer nabo e pepino. Gosto bastante. Tu gosta de nabo e pepino? A gente adora, né? Você gosta de pepino? Gosto. Oi. A primeira comida que é a carne de porco frito com molho agridoce. A Carol acabou de dizer o que é isso. Parece ser bom. Ó, ele vai botar. E aí? Oi. Don't be nervous, senão fica nervoso, mano. O Edmão é uma figura. Olha, gente, que delícia. Tcha-tcha. Uau. Tcha-tcha. Yeah. Parece ser bom. Tcha-tcha. Uuuu. Fashe, me dance with you. Ai. Que delícia. Hum. So sexy. Come on, be sexy. Be sexy. Yeah. Chegou a cuida da Carol. O que é isso, Carol? É um pompa. É uma sopa com frutos do mar. Só que eu pedi com arroz. Na verdade, ele vem com macarrão. Ah, olha só que delícia. O cheiro tá bem bom. Hum, meu Deus, meu Deus. Nossa, olha isso. O que é isso? É um polvinho. Uau. Tcha-tcha. 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 Ai, gente, vamos provar. Tcha-tcha. Tcha-tcha. Mas não tá doce. Geralmente esse prato... Não, eu mando. Geralmente esse prato é doce, mas não tá doce. É bom? Eu gostei. Eu achei mais ou menos bom. Gente, a Carol vai tentar comer o polvo inteiro. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Amiga, que delícia. Quem pagou a conta foi eles. Os irons pagaram pra gente. Olha só, estamos sentindo a poderosa, né? Comi demais, amiga. Você também? Nossa, comi demais. Mas tava bom. Eu não aguento tudo isso. Tomeada. Chegou a sair até meu batom. Ai, não acredito. Ai, agora estamos indo embora. A noite ainda temos festa, porque hoje é sexta-feira. Nada de pegar idol essa semana, Amanda. Pelo amor, você tá de dieta. É mentira, gente. Eu nunca peguei nenhum idol. Para com isso. Não se lembre, né? Não sobra. Não pode comer isso. Não pode. Bye, bye. Bye, bye. Obrigado por almoço. Ele que pagou, gente. Ele pagou. Nós pagamos. Eles pagaram. Tô falando eles pra me chamar mais vezes pra comer. Bye, bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye, bye. Tão magrinho. Bye, bye. Eu não vou abraçar que é um perigo. Trazer, melhor do que eu. Bye, bye. Ai, gente. Comi muito, amiga. Tava muito boa a comida. Pior que tava boa. Eu tava com medo porque eu não curto muito comida chinesa. Mas essa estava boa. Eu vi que eu gosto de comida chinesa coreana. É que nem... Eu amo comida chinesa do Brasil. Que é totalmente diferente também. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Agora estamos indo para a minha casa. E pra gente depois tomar um sojuzinho. Espero que vocês tenham curtido o vlog. E sigam muito o LeCiel nas redes sociais. Porque eles merecem todo o sucesso do mundo. São um grupo maravilhoso. E sigam a Carol também do KoreaPost. E aí, cara, dá tchau pro pessoal. Tchau, gente. E é isso. Se vocês querem mais vlogs como esse. Mostrando no meu dia a dia aqui na Coreia. Desculpa, comenta bastante. Compartilha. Edvanda, tchau também. Tchau. Vou edvanda hoje de câmera girl. Ai, cara. Beijo. E aí, gente. Tchau. E aí, gente.